Quando você ouviu uma voz dizendo que alguma coisa pode dar merda, pare! Muitas merdas da humanidade podiam ter sido evitadas, porque certas merdas são pra sempre. Comigo, irmão! Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda, isso ia dar merda, isso ia dar merda. E deu, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, mas eu falei, eu falei, que isso ia da merda, isso ia da merda, isso ia da merda, caralho, isso vai da merda. Isso ia da merda, 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 isso ia da merda. Mas eu falei que isso ia dar merda, que isso ia dar merda, que isso ia dar muita merda, isso ia dar merda, isso ia dar merda. Eu falei que isso ia dar merda, 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 isso ia dar merda. Tá tudo merda Eu falei Eu foi a Propela Eu queria a Propela Eu falei Eu falei Tá tudo merda Tá tudo merda Que dor E deu E deu E deu E deu Merda